Vaza áudio de Tadeu desesperado durante o Ao Vivo. O apresentador pediu para que algo voltasse, mas ninguém sabe o que Tadeu queria. A noite da última quinta-feira aconteceu a eliminação do BBB 24, que acabou aí saindo o Bin Laden. Mas o que realmente chamou a atenção do público foi o desespero do Tadeu durante o Ao Vivo. A produção exibiu um vídeo e logo em seguida mostraria o apresentador. Mas antes que isso acontecesse, o público escutou ele fazendo um pedido desesperado. O fato é que os internautas estão sempre atentos e não deixaram passar isso. E no Twitter o assunto logo viralizou. Antes da câmera mostrar Tadeu no programa Ao Vivo, foi possível ouvir o apresentador dizer não, volta, volta, mas desesperado. E os internautas começaram a especular o que o apresentador queria que voltasse. Muitos acreditam que o TP adiantou e como ele não conseguiu ler, pediu para que voltassem com o tempo. Só que o áudio do Tadeu já estava aberto. E foi bem nítido o desespero dele no Ao Vivo porque ele se perdeu até nas palavras, até no que ele tinha que fazer ali. Ele ficou muito sem graça e muito perdido. O fato é que o Tadeu conseguiu lidar ali com o seu problema e levou o programa tranquilamente, mesmo depois dessa confusão aí que aconteceu aí nos bastidores. E a curiosidade do público é saber o que o Tadeu queria que não voltasse.